O Gui, eu acho que eu vou fazer mais um quartinho, né? É. Vou lá fazer o quartinho. Tá. Vamos lá. Eita, tem uma placa aqui à toa. Vou tirar ela. Porque eu tô rindo à toa. Nossa, não é que você vai ver essa música, Guilherme? Não sei. Você é muito louco. Louco também, tão lento, tão lento. Oi. Oi. Tá. Eu queria... Ó, vamos ver os quartos que já tem. Eu vou colocar plaquinhas. Você tem madeira? Faz umas plaquinhas. Dá pra mim? Peraí. Comecei, ó. Ah, não. A sala do baú não é ali? É. Tá gravando? Uhum. Tá. Meu, eu tava muito doido. A gente vai ter tanto, velho. Ah, a sala do baú. Eita, gente. Eu acho que tá... Tem a sala de sala. Não dá pra entrar. O que que é isso? Tem que sala? Tem a sala. Guilherme, eu te pedi a coisa. Você não me deu a placa. Aqui, ó. Dropa aí, Pedro. Eu vou pegar. Eita. O que o senhor pegou de novo? Devolver. Devolver. Pra que duas placas? É, pra que duas placas? Eu tenho duas plaquinhas. Eu vou colocar um nome aqui. Eu vou precisar de mais uma placa. Porque eu vou fazer um quarto só pra você. Uma cozinha aqui embaixo. E um quarto só pra mim. Tá. Então, aqui é a cozinha. Co... 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 Toma aqui, ó. Tá. Te dei placa. Peraí, que eu tenho que fazer umas palcas aqui. Oxi! Quem bateu? Eu senti alguém batendo. Um Kuiper. Ô, Pedro. Vamos viajar. Tá pra onde? Ah, eu fiquei sabendo de um acampamento. Guilherme, mas melhor a gente não viajar ainda. A gente tem... Porra, tem uma casa praticamente. Nossa. Não, é sério, Guilherme. Ainda não. Mas a gente pode viajar. A gente pode marcar. Eita, calma. Que me deu alguma coisa ruim. O lag. Sabe aquele joguinho? Peraí. Sabe aquele joguinho que eu também jogo? Peraí, que eu tô imaginando coisas. Quando eu imagino coisas, eu fico parado num lugar só. E você também. Eita. Eu ando... Eu tô andando. Não se preocupa nem. De dar um chapinho. Vai me bater. Não precisa me bater. Eu sei andar. Meu filho. Por que você ia assim? Por que você me bateu com uma picareta? Eu tenho que te bater com uma espada. Eu tenho picareta de ferro. Você já tem ferro? Você já tem. Na hora que você pegou o ferro? Tá fornalha ali em cima. Nossa grande. Você pegou todo o ferro. Você nem tem muito. Só pra fazer uma picareta. Meu presente é aniversário. Nossa, eu dei de você. Você é muito amigo, tá? Mas era o meu aniversário. Tá noite. Vamos dormir. Vamos mimir. Meu Deus, eu tô vendo nada. Eu também. Eu tô no meio do nada. Ah, que eu achei uma luz. Tchau, tô indo. Ele caiu. Boa noite. Durma bem. Sonha com dois dias também. Guilherme, agora que eu não entrei. A gente já tinha um túnel pelo nosso cartão? Eu não sei. Vou me m... Porque eu ganho mais. Eu tô indo aqui. Já pode apagar a luz do quarto. Tá. Já entrei aqui em casa. Vem, vem no quarto. Vem comigo, já. Nossa, você arranca muito. Eu acordei não muito mal. Eu acho que eu gritei. Você ouviu se eu gritei? Eu fiz. Você nem deixou eu dormir. Você veio matar a tua árvore? As coisas estão azuis. Então, eu fiz. Quando você tem pedra, dá pra mim. Pedra? É, pedra. Pedrinho? É, pedra. Normal, pedra. Não, só tem um cascário. Deixa eu ver. É, verdade. Nem que você me disse. Você não vai admitir. Eu acho que você não vai admitir, né? Isso aí. Nossa, que me cocô. Guilherme, onde você tinha o túnel aqui no castelo? Eu acho que era pra gente ter o túnel aqui no nosso castelo. Tô falando. Alguém só botou o meu túnel. Deixa eu ver. Ele fica parado. Fica parado por quê, Guilherme? Eu quero ver. Sabotar o nosso castelo. Os village safado. Corre, 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 corre. Eu sou o Superman. Eu sou o Superman. Esse Guilherme não. Eu sempre... Eeeeh... E um... Olha aqui, Guilherme. Era pra ter aqui... Era pra ter aqui um túnel. Era pra ter aqui um túnel em algum lugar, só que... Não tem. Nossa. Não, eu não quero ficar aqui com ele, não. Eu peguei duas. Põe lá de novo. Eu vou lá... Eu queria inventar uma música. Ah, que bom. Lá, 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 lá. E eu vou me derar. Tinha que fazer os quartos. E o quarto do peso pode ser tarde inteiro. Bringadeira. Tô ficando com fome. Não se Tom. Eu acho que nem comida aqui no baú. Tô. Tô com um pão. Com que é bom? Ah, não. Não tô com mais fome, não. Cê tá com uma dificuldade? É um ponto só, não? É um ponto só. Qual ponto é uma dificuldade? Um só. Não, sabe? Eu sei. Tá bom. mimimi gostoso corre 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 e tá correu demais Guilherme eu vou precisar de tochas você tem minérios de carvão tem tem faz uns que eu tô fazendo o meu quarto eu tenho que quebrar as coisas aqui né eu tenho eu tenho 44 tosse aqui pô porque o nosso castelo é muito grande aí valeu eu vou precisar de mais umas duas eu sei que o pão é tosse Guilherme vale alimentar um bebê sério tá bom tô pedra você tem pedra aí não agora eu vou eu vou fazer o meu quarto seu quarto tá aqui ó do lado do meu cadê aqui ó esse aqui esse é o meu quarto na porta esse é o seu cadê aqui eu tenho eu vou colocar aqui o nome na placa não vai ser quarto vai ser QG do peraí que eu não tô me sentindo bem não precisa me bater não é para abrir mais o seu quarto tá porque senão vai ficar muito grande eu vou dar uma coisa então pedro 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 eu tenho três pedras vou aqui a eu tô morando no castelo eu tô morando no castelo se você não tivesse o que? caído então você não aprende o que? eu tenho tocha agora tudo que eu tenho trinta e uma tocha eu tenho trinta e acertando que eu tô tendo que no meio de um buraco ele sabe como é que eu tô com ele é eu sei O que você está fazendo? Ah, eu estava quebrando ali embaixo Ah não, tudo bem Pelo menos a gente vai querer Eu acho que depois a gente vai começar a quebrar as caixas do Villager Mas não agora Está mais para frente Quando não tiver tanta pedra Porque aquele corredor está do tamanho do mundo Guilherme tem um buraco aqui no chão Apareceu sozinho O que? Um buraco aqui no chão Olha, eu vou entrar nele Ué, está a gente de madeira aqui para baixo Deixa eu ver É muito louco Eu vou tomar agora e ficar de olho na época Ai Onde você foi? Eu vou aqui para esse buraco Não, olha onde eu estou Eu estou em outro buraco, Guilherme Eu estava entrando aqui Olha aqui Ai, a gente está na quebrada O que? O que? Vou aproveitar que eu estou com fogo Vamos tomar comidinho aqui Eu também Depois o franguinho passar Pegar aqui, olha Eu limito Guilherme, espera aí Não tem? Eu estou em outro lugar Vem que eu vou um buraco aqui Engraçado É Eu vou pôr esse frango Eu estou pôr o frango aqui para passar Tá? Vou pôr o franguinho aqui para passar Eu vou comer frango Estou aqui na cozinha, tá? Tá Guilherme, eu acho que você vai ter Você tem pedra? Pedra? Eu tenho 20 Você pode me dar suas pedras? Por quê? Por favor Tá bom Essa é a deus Por favor É Eu estou aqui Estou aqui Na foto Espera aí Porque eu parei um salzinho lá E de novo Eu vou começar a sonhar Aí Eu vou pegar o baú Cadê? Está no baú? Minelhos? Eu também Esqueci São muito bonitos Todo mundo sabe, né? Mas eu não Ai, eu estou com muita fome Está escurecendo Está com noite, né? Vamos dormir Vamos dormir Vamos Vamos Eita, cada um Tem aranha Tem um quepa Guilherme, tem uma flecha aqui Guilherme, tem uma flecha aqui Cadê? Eu vou brincar Quem será que jogou essa flecha aqui? Ah Quem? Tem um quepa de olho Alguém quer matar a gente aqui Guilherme, alguém quer matar a gente? Ah, não Você entende Eu estou com medo Agora Guilherme Estou aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Muito bem Guilherme Vai dormir Vai dormir Eu vou deitar também Guilherme Você não está deitado não Não está deitado não Agora eu vou dormir Ai, o morto Não Meu Deus Põe a flecha Ai, ai Você está suindo Ainda Sim, ai meu Deus Eu estou com muito medo Guilherme Você tem ferro Eu quero uma espada de ferro Porque eu não estou me sentindo muito Cadê? A flecha Eu peguei Mentira Guilherme Eu não posso estar mais de suado E você está pegando Não, eu fiz mesmo Meu Deus Eu fiz quatro Oxe, como é que você fez flecha? Ah E como você pegou as coisas para fazer flecha? Guilherme, eu posso ir ao trabalho? Eu tinha matado galinha Pegando cascalho Tá Cuidado